E ontem teve termômetro marcando 44 graus em Votuporanga. O calor dos últimos dias pegou a população de surpresa, que quando precisa sair na rua, tem encontrado algumas formas para se refrescar. Tá difícil ficar até na sombra. Onde quer que seja, o calor é o assunto e está sendo sentido na pele. O calor tá demais, tá insuportável. Se na sombra já está complicado, imagina na rua. Esse termômetro da Avenida João Gonçalves Leite é um exemplo. Os mais de 40 graus fez muita gente dar aquela pausa nas atividades. Uma parada rápida para refrescar. O calor tá demais, né? É isso aí. Não dá para suportar? Não. Eu tô tomando sorvetinho para aliviar o calor, porque tá muito quente. Nada mais do que tomar um bom sorvetinho, né? Bem gostoso. Difícil andar na rua, né? Bastante, bastante calor. Na região, não tem sido muito diferente. Tá calor, né? Tá calor, meu bem? Olá, pessoal. Meu nome é Lisandra e eu sou de Fernandópolis. E hoje estou trabalhando aqui em Santa Fé do Sul e o calor tá demais. Então eu dei uma pausa no meu trabalho e vim aqui tomar um sorvete para refrescar, porque realmente, gente, o calor tá demais. Sou Ana Cláudia, corretora aqui em Paris. O calor aqui em Paris está muito tenso. Tá difícil aqui a situação. É, só que essa temperatura ainda deve continuar alta nos próximos dias, por mais que tenha previsão de chuva para quinta, sexta e no fim de semana. As máximas devem ser de 38, 35, 34 e 33 graus na quinta-feira, sexta-feira, no sábado e no domingo. A mínima vai de 19 a 23, com chuva todos os dias. E com as temperaturas lá em cima, quem comemora é a dona Neuza. Há 15 anos é o calor que tem movimentado o faturamento por aqui. Nessa época do ano, as vendas dobram. De 100 passam para 200 os cocos vendidos por dia. A gente chega aqui sempre 10, quase 10 horas. Desde a hora que chega, já começa a chegar gente. Às vezes dá uma parada no horário do almoço, mas sempre chegando alguém. E vai o dia todo. Não fala assim, a hora que você pensa que vai sentar, você tem que levantar, não dá tempo. Obrigado. Obrigado.